E aí pessoal, tudo bem? Bom, conforme eu prometi, hoje é dia 26, já estamos no sábado aqui, 0 horas e 43 minutos, 26 de janeiro de 2013. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo porque amanhã é dia 27, dia 27 é exatamente, completa um mês em que eu comecei esse negócio da Telex Free, uma oportunidade essa que antes do Natal, para quem me acompanha no Facebook, eu postei dizendo que eu ia ser o Papai Noel de vocês. E no dia 24, no dia de Natal exatamente, eu coloquei essa oportunidade de negócio à disposição de todos vocês, uma oportunidade de negócio que eu entrei antes do dia 18, comecei a sondagem para saber como era o negócio, a parte jurídica legalizada e uma vez que eu entrei e depois eu compartilhei, compartilhei com vocês essa oportunidade de negócio, mas nem todo mundo acreditou. Muitas pessoas zombaram, muitas pessoas me mandaram e-mails dizendo que era corrente, pirâmide, enfim, uma série de baboseiras e perderam o bonde. Resolvi fazer esse vídeo, também para os meus amigos, pessoas mais próximas, que eu tive o cuidado de antes mesmo até de 24 de dezembro, passar diretamente pelo link do Facebook essa oportunidade, para que eles pudessem ter acesso e ver esse grande negócio que era a Telex Free, essa divulgação, essa franquia de divulgação da Telex Free, mas eu acho que não deram credibilidade. Tudo bem, a vida andou, o tempo passou e uma semente jogada, exatamente, vai fazer um mês agora ainda amanhã, eu quis fazer esse vídeo para dar um panorama e para explicar para vocês que sempre quando se tem uma oportunidade bacana, indicada por uma pessoa bacana, a gente deve parar para dar uma analisada, porque é uma situação interessante que todos nós temos contas para pagar, temos objetivos, temos sonhos e geralmente as pessoas que fizeram a crítica ou que fazem crítica, infelizmente são aquelas que mais precisam e eu vou repetir o que eu falei no Hangout, eu sou uma pessoa de negócios, sou um ator, também sou empresário, toda vez que tiver uma grande oportunidade, uma boa oportunidade de negócio, se eu tiver oportunidade de conhecer, eu vou sempre estar envolvido. Ok, gente, então vamos parar de falar agora, vou entrar aqui em um dos meus perfis, eu tenho dois perfis nesse negócio da Telex Free e vamos que vamos, vamos olhar aqui para ver que negócio é esse, será que isso aí paga mesmo, será que isso aí era bom, você falou isso só um mês atrás, e é bom que eu falei um mês atrás, justamente tenho mais crédito ainda para falar, porque eu falei quando eu não tinha ganho um centavo ainda no negócio, você pegar os vídeos lá no meu canal do Youtube, youtube.com barra Sandro Rocha Ator, você vai ver que Sandro Rocha perguntas e respostas de Telex Free, eu não tinha ganho nada ainda na Telex Free, estava entrando no negócio, mas aquilo que eu já tinha estudado era uma grande oportunidade, e o segredo entre a pessoa bem sucedida e a mal sucedida está no detalhe. Então vamos lá gente, entrei aqui em um dos perfis, vamos para o relatório, o relatório é a parte do negócio onde você fica sabendo todo um resumo daquilo que a empresa te pagou, então nesse perfil aqui, você que já está na Telex Free já conhece, eu tenho aqui 55 pessoas pendentes para entrarem ainda no negócio, ou que entraram hoje ou ontem, ainda não pagaram boleto, é uma central family, eu faço 5 anúncios por dia, o investimento aqui é R$2.800,00 em média, eu tenho, só hoje entraram 10 pessoas na minha rede, sendo que 10, 7, na minha esquerda que é o derramamento aqui, aqui tudo é derramamento, 175 pessoas, e 3 na minha direita que é direto no meu link, já forma a par direto, eu tenho 66 pessoas aqui diretamente, no total, essa aqui o total da minha rede tem 27, mais 4, 31 pessoas eu tenho aqui na minha rede, 4 do lado esquerdo e 27 do lado direito, porque se o meu derramamento cai para o lado esquerdo, ele vai cair sempre para o lado esquerdo, então eu joguei a chave aqui para o lado direito, ou seja, qualquer pessoa que entre agora na minha rede já entra formando par com o que tem aqui, então eu vou ganhando os binários, os bônus residuais, enfim, tudo isso. Então vamos ver aqui a parte que interessa também, até hoje no negócio, ou seja, em 27 dias de negócio, por que 27 dias? Eu estou descontando 3 dias que a empresa ficou parada, dia 31, dia 1 e dia 2, ela voltou no dia 3 a operação, ok? Então, referência direta é o meu esforço, o que que eu fiz de trabalho na Telexfina, então o meu esforço nessa central me deu 1.320 dólares, isso aqui é em dólar, tá gente? 1.320 dólares. E o esforço da minha rede, Sando? A minha rede me pagou 3.100 dólares. Ah, o que que é isso, Sando? O derramamento. A minha rede está trabalhando também. Enquanto eu trabalho, se eu faço um trabalho constante e fixo, né, e com uma intensidade, a minha rede também trabalha para mim. Então, enquanto eu estou dando as palestras e reunindo grupos específicos, a minha rede está colocando gente, olha aqui, 175 pessoas derramadas, isso é derramamento. Eu não botei nenhuma dessas aqui, mas a rede colocou. Eu só coloquei a outra parte e daqui para frente, todo mundo que entra, entra na direita, formando o par e me dando o dinheiro. Então, vamos lá, para fazer esses 5 anúncios por dia. Vamos lá, vamos pegar a calculadora aqui, vamos pegar 3.100 e vamos somar com mais 1.320. Isso é dólar, tá gente? Então, nós temos nessa central aqui, já me pagou 4.420 dólares. E aí eu vou pegar e vou multiplicar por 2.05, que é a média do dólar que tem dado. Eu vou ter um total nessa central. Essa central até hoje, em 27 dias, gente, me pagou 9.061 reais. Então, assim, a central custa 2.800 reais. Está pago ou não está pago o negócio em 27 dias? Já me deu até lucro, né? Pois é, gente, o negócio é fantástico, tá? Então, vamos sair dessa aqui e vamos lá para o meu outro perfil, para vocês poderem ter uma noção do que eu estou falando. Muitas pessoas que eu passei essa oportunidade de negócio antes, me passaram e-mails dizendo uma porção de besteira, gente, isso é pirâmide, isso é não sei o que, isso é não sei o que lá. Você acha que eu ia entrar no negócio antes de ver a parte jurídica, gente? Estudar a coisa por dentro, perguntar ao meu advogado o que que era. A empresa está totalmente legalizada. A empresa já até lançou agora o Telex Commerce. Vai lançar ainda, né? Mas já fez o Startup dela, que é um site parecido com um site de Groupon. Maravilhoso, gente. Uma oportunidade de negócio incrível. Então, vamos lá. Esse outro relatório aqui. Aqui o bicho pega mais, tá, gente? Aqui é que a vaca deu mais leite, vamos dizer assim, né? Esse perfil aqui é um perfil bombado que a gente tem. E como você pode ver, eu tenho 199 pessoas pendentes, né? Que vão entrar ou já estão entrando o negócio, só que ainda não compensou o boleto. Depois que compensa ela passa aqui para baixo. Só hoje nessa rede entraram 30 pessoas. Sendo que o derramamento dela também é para a esquerda. E a direita são pessoas que eu coloco diretamente, ok? Então hoje de derramamento entraram 10 pessoas, entraram diretamente no meu link 20, somando um total de 30, ok? Eu coloquei diretamente nesse negócio 111 pessoas. Sendo que o meu esforço de referência direta foi 6.820 dólares. 6.820 dólares. Agora olha só o que a rede me deu. A rede trabalhou para mim quase o dobro, não é mais do que o dobro. 12.080 dólares. Isso é dólar, tá gente? Então vamos fazer a conta simples aqui. Teve um amigo que perguntou por que eu faço um puxo a calculadora. Porque tem muita gente que precisa ver para crer. Então tem pessoas que estão mostrando isso agora e ainda estão duvidando. Se entra ou se não entra, se não sei o que. Eu lancei o vídeo antes de eu ganhar um centavo. Porque eu estudei o negócio, aproveitei a oportunidade e os frutos voeram. Se você quer saber se paga, paga e está na minha conta já no Eitaú. Então 12.080 dólares mais 6.820 dólares, que é igual a 18.900 dólares vezes, vou botar a mesma média, 2.05, 38.745 reais. Vamos somar com o perfil lá do meu outro perfil, que dá 9.061 reais. Gente, dá uma olhada nesse número. 47.806 reais em 27 dias. 47.806 reais em 27 dias. Se eu pegar esse valor e dividir por 27, esse negócio me deu por dia 1.770 reais no primeiro mês. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Esse negócio é progressão geométrica. Ou seja, o mês seguinte nunca vai ser igual a esse mês. Porque ele só progride para cima. porque todo dia entra a gente na rede. Está esperando o que é para eu entrar na Alex Filipe? Está comprovado aqui. Tenho feito reuniões presenciais? Tenho feito, reunido pessoas, nada demais. Falado com pessoas, explicado a visão do negócio. Coisa simples. Pessoas empreendedoras, pessoas investidoras. Se você é investidor e tem um dinheiro guardado na poupança ou renda fixa, quanto é que você ganha de rentabilidade no negócio? Para você se tornar team builder de cara, você vai investir 15 mil dólares. A empresa vai te pagar 1.100 dólares por semana. E você no final de 52 semanas vai ter 57 mil dólares. Deduzindo a renovação. Vamos lá. 48 mil dólares. Você investiu 15. Está esperando o que? Vem para o Elite Group. Vem para a Telex Free. Vem para a minha rede. Nossa rede está bombando. www.telexfree.com.br 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 Trabalhando, um trabalho em cima do outro, eu vou tirar férias, quero ir para a Disney com a minha família, com minhas filhas, quero realizar o desejo de comprar a minha casa do jeito que eu quero a minha casa, esse apartamento já é próprio, já tem meus empreendimentos, mas eu quero a minha casa do jeito que eu quero. E a Telete Free é um caminho para isso. Eu espero que você possa aproveitar esse vídeo da melhor maneira possível. Qualquer dúvida que você tenha, você pode mandar também um e-mail para o elitetelexfree arroba yahoo.com.br, é um e-mail que nós criamos aqui no Elite Group para poder te responder. Tem o nosso perfil no Facebook também, que é facebook.com.br elitegrouptelexfree. E gente, a oportunidade está aí. Há um mês atrás eu lancei o primeiro vídeo sem ter tirado um tostão ainda, um centavo desse negócio. E em menos de um mês, com 27 dias, eu já tirei 47.806 reais. Tá bom? Espero que você entenda esse vídeo, aproveita essa oportunidade e tenha seriedade nesse propósito. Porque se você trabalhar sério, dentro das normas que a empresa pede, você vai ser muito feliz e muito bem remunerado. Tá bom? Forte abraço, sucesso para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.